Longe Fica atento Às flores E ao vento O pão de tatão Histórias de animais De todo o mundo O fogo Mamã? Sim? Boa tarde, Mãe Panda Boa tarde, Mãe Panda Vocês parecem os bonecos de neve Esperem, vou tirar-vos a neve de cima Está a nevar há tantos dias De dia e da noite Espero que pare depressa Não podemos ir lá para fora Está muito frio Entrem e deitem-se na palha quentinha para secarem Então, entrem Não vejo nada Socorro! Tirem-me daqui Trastrado! Eu sei que estão aqui ao pé Porquê que ninguém me ajuda? Vá! Muito obrigado Foi horrível Quase que sufoquei Já estava com falta de ar E que tal eu contar-vos outra das minhas histórias? Pode ser que entretanto pare de nevar Por favor, mamãe Que bom! A história que quero contar-vos Aconteceu há muitos, muitos anos Numa terra distante Num lindo dia de verão No céu, mesmo por baixo do sol Apareceu um ponto brilhante Ao princípio não se percebia o que era Pois o ponto luminoso Descia muito devagar Em direção à terra Era uma aranha minúscula Que vinha a descer do céu Num guarda-chuva brilhante Ai, 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 ai Ah, o que é aquilo? Espostas, venham comigo Caiu uma estrela do céu Depressa Temos de avisar os outros Caiu uma estrela do céu Uma estrela Uma estrela? Que estranho Uma simples estrada Uma estrela E fazem logo esta algazarra toda As estrelas são valiosas Vamos ver Tenho de estar por aqui Estão à minha procura Por que é que estão tão excitados? Hum, faz tu quem isto do céu Claro que fui, quero dizer Eu vim lá de cima, mas não caí Vim a flutuar Vim a flutuar porque... Mais tarde explicas Podem ficar descansados É apenas uma aranha Apenas? Nós pensamos que eras uma estrela E uma estrela é uma coisa muito especial Podíamos ficar ricos Julgaram que eu era uma estrela, hã? Ah, eu penso que já sei o que foi que aconteceu Estão enganados O que vocês viram foi uma coisa brilhante Viram o meu guarda-chuva Ele brilha ao sol E eu vim a flutuar ali de cima Oh, que pena Gostava tanto de ter uma estrela Foi o que eu pensei Não há milagres Adeus 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 Esperem, queria fazer-vos um pedido Posso ficar a viver aqui? Mas é claro Podes viver onde quiseres Desde que não seja na árvore Onde estás agora É que essa, por acaso, é a minha Mas que esquisito Disseram que ele estava aqui Mas que estranho Aham Papsi, porquê que estão sempre a fugir de mim? Aham 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 És mesmo o coelho mais desastrado do mundo Aham O que é, magoou-se? Ai Aham És tu O Patti tropeçou Estás com dores? Mostra-me o teu pé, Patti Aham Aham Pronto Agora vai deixar de doer Tens razão Já não me dói Obrigado Posso saltar e pular como se não tivesse acontecido nada Espantoso Obrigado, Aranisso O prazer foi o meu O que é que estão a fazer aqui? Costumam levantar-se tão cedo Aham Aham Não, não Andamos à procura de um estranho que mudou para aqui Mas não conseguimos encontrar Escondeu-se Para com isso, Patti Aham 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 Não, não Estão enganados O estranho não se escondeu Aham 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 Eu também quero Obrigado Aham 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 Patti Agora sou eu A BOGO Agarra-te bem, Patti Atenção Vá 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 Aham 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 Tiremos daqui, eu tenho medo Experimente, Paty, é tão divertido As coisas que tu sabes, estão a gostar? Meu barco é ótimo Mas o meu ainda é melhor? Não é verdade Pare imediatamente Acabou a brincadeira Ali debaixo da árvore há nozes Vou apanhá-las Quantos mais formos, mais depressa conseguimos acabar Vamos armazená-las Está bem Não há uma única noz Ou ele estava enganado Ou nos mentiu de propósito Mas porquê? Não tem graça nenhuma Que se passa? Estão com dificuldades Nós temos de apanhar nozes, mas não encontramos nenhuma Uma E de quantas é que precisam? De muitas Eu vou buscá-las Tu! Não vais conseguir trazê-las E porquê não? Não tem graça Hum? Bom, se houver vento, já não vai demorar nada. Hum? Que vento tão frio! Hum? Uma, duas, três, quatro... Não comece a contar, não vale a pena, são tantas. Seis... É verdade, o aranheço é que conseguiu apanhá-las. Mas ele nem sequer chega a ser do tamanho de uma noz. Não acredito que tenha feito o que dizem. Eu acho que estão todos a mentir. Venham, vamos embora. Não estou a gostar nada disto. Eu acho que o aranheço não é muito boa companhia para eles. Hum... Hum... Olá! Sou eu, o Tito! Hum... Quem é? Ah, és tu, Tito. Entra, entra. Hum... Não te demores, estou cansado. Hum... Muito frio. Sim, um frio de rachar. Vai ficar tudo gelado. As árvores, as flores e todos os alimentos. Ninguém pode prever o futuro, nem tu. Mas eu posso. Vejo pelas nuvens e pelo vento. Acredita? Mesmo que fosse verdade, não havia nada a fazer. Pois não, é verdade. Mas podiam tomar providências. Vocês têm de levar os alimentos para um sítio seguro. Não digas disparados. Basta. Desde que aqui chegaste, andas a tentar mostrar que és o melhor. Desaparece. Sai da nossa terra. Hum... Ah... Olá, bom dia aos três O que é isto? Neve Isto chama-se neve? Nunca viram neve a cair? Não Pois é o que eu tenho para vos dizer e não se esqueçam das minhas palavras Vão já para casa, tirem todos os alimentos que vos pertencem do armazém e ponham-nos na vossa toca Perceberam? Sim, percebemos E cubram a toca com panha seca Muito obrigado pelo teu conselho Adeus Boa sorte Eu não me lembro de ter tido tanto frio como agora Acredito, também nunca esteve tanto frio por aqui Vamos ficar todos lados, tenho medo Ah, que disparate, havemos de aguentar Isto não vai durar muito tempo, com certeza Não tarda nada, aquece O melhor será ir cada um para a sua casa E não andar cá fora ao frio Vamos, vamos E o Tito? Nunca mais o vimos E o Tito? E o Tito? Entendi, entendi, entendi. Eu acho que não vou aguentar, não estou habituado ao frio Se têm tanto frio Porquê que não trazem o fogo para aqui? O quê? O fogo? Nem pensar O fogo é perigoso, quem se atreve a chegar perto dele, queima-se O fogo é nosso inimigo, temos de fugir dele Até as crianças sabem disso Como vês, a tua proposta não foi aceita Mas vai ser, o que é preciso é convencê-los Eu vou tratar do assunto, senão ficam todos gelados e eu não quero que isso aconteça Meu caro Tito, tu previste este tempo gelado, pelo menos demonstraste que não estavas a mentir Mas nenhum de nós acredita que possas trazer o fogo para aqui Adeus, Tito, e muito obrigado Por favor, fica No entanto, me faz se vocês acreditam ou não Eu vou buscar o fogo na mesma Tito Tito, não faças isso Não, Tito, não tenham medo Levanta-me bem alto, tenho de ver de que lado vem o vento Está bem Hoje à noite o vento vai mudar de direção Até lá temos de esperar Por favor, tem cuidado contigo, Tito Muito boa sorte, Tito Muito boa sorte, Tito Muito boa sorte, Tito Ah! Ah! Ahh! Ah! 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 O vento está a mudar? O vento está a mudar? O vento está a mudar? Lula! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Não faz sentido continuarmos à espera. Ele já não volta O que ele quer fazer? É impossível Mas é o que eu estou a dizer há uma quantidade de tempo, não é? Lá vem ele! Tens razão! O Tito vem aí! Tito! Tito, estás bem? Com ele tudo bem? Estou tão contigo por te ver, Tito, querido Tito! O Tito trouxe realmente o fogo até aos animais. Agora já se podiam aquecer e não precisavam de ter medo do frio. Ao princípio não acreditaram no aranhiço, mas o Tito não se preocupou. É que ele era um aranhiço muito esperto e valente. Apesar de seres tão pequenino, Tito, és o maior! É verdade! Admiro-te muito, Tito! Eu também! É claro que os elogios agradaram ao Tito, mas para ele o mais importante era ter muitos amigos. Os animais deviam-lhe muito. Teriam eles aguentado o inverno gelado se o Tito não lhes tivesse levado fogo? O Purpur está a dormir! Olhem, já parou de nevar! Mamãe, importas que nós vamos lá para fora brincar e te deixemos aqui sozinha? Claro que não, tal, tal. Purpur! Purpur, acorda! Já parou de nevar! Vem! Que bom! Que bonito! Sim, é muito bonito! Eu também acho tudo muito bonito, tal, tal. Mas sabes o que é que me chateia? Não! Ter adormecido a meio da história! A mamãe pode contar-te o outro dia? Só se ele prometer não adormecer! Prometo! Então está bem! Da próxima vez que uma das crianças me pedir uma história, vou contar a dos músicos de Bremen. É a minha história preferida, pois mostra o que se pode conseguir quando não nos deixamos vencer pelo medo e quando pomos em prática aquilo que achamos certo. Nesta história entra um burro, um cão, uma gata e um galo, que se juntaram e formaram um coro. Quer dizer, eles tentaram fazer um coro, mas na realidade nenhum deles sabia cantar. Era insuportável ouvi-los, ninguém aguentava. Querem saber mais? Então até para a semana! O pano é tanto, o doce tanto, Escuta com muita atenção o anão Que conta histórias para ti também Ainda bem, até para a semana!